Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Puxa, como é legal fotografar o fundo do mar Ai, tudo é tão lindo e colorido Algas, peixes palhaços, lagostas, enguias, águas vivas Ei, espera aí Mas que peixe é esse? Uma tartaruga Uma girafa Um tatu aqui O quê? Isso não tá parecendo um tatu, Zico? Parece sim Um tatu bola no formato de uma bola, ué Ah, tá bom Vejam, uma Poppy Oba! Legal, vamos dançar no ritmo da Poppy pra ela abrir Mais uma vez, pessoal Nos ajudem a abrir essa Poppy Uma lanterna preta e um relógio Essa lanterna aqui é bem antiga Ela era usada pra iluminar o caminho dos navios Só que uma lanterna preta assim não ilumina nada E esse relógio aqui? Além de velho, tem um ponteiro a menos Isso não é um relógio É um barômetro Serve pra medir a pressão do ar e prever chuvas Pressão do ar? É a mesma coisa que o peso do ar, Zico Mas quem foi que disse que o ar tem peso? Ele tem? Tem sim, Zico Olha É por isso que o balão cheio de ar é mais pesado que o balão vazio Interessante, esse barômetro mede pressões bem maiores que a pressão do ar aqui onde estamos Eu fico pensando, onde será que a pressão do ar é tão alta assim? Ora, deve ser um lugar com muito mais ar do que aqui, não é? Caixona alta, tem um peixe muito estranho por aqui Ele parecia assustado e precisando de ajuda Mas não consigo encontrá-lo Já perguntei pra todo mundo aqui e ninguém o viu Será que esse peixe tem a ver com a nossa missão? É claro Como é que eu não pensei nisso antes? Pressões altas assim, só mesmo debaixo d'água Que pesa muito mais que o ar Nós já estamos a caminho, Agente Rosa Oba! A nossa missão vai ser no fundo do mar Nossa missão não A de vocês A minha vai ser esperar bem aqui Bem longe da água Não vai não, Zico Esse submarino que o peixe anota fez é mesmo demais Nada como passear pelo fundo do mar e continuar com o pelo bem sequinho É isso aí, Zico Aqui embaixo tem muitos bichos coloridos e bonitos pra gente admirar Não é possível que ninguém tenha notado um peixe como aquele Com aqueles olhos arregalados, aquela antena e aquela boca Ei, qual o problema com a minha boca? Hã? Vocês me acham diferente porque não estão acostumados comigo São Melanoceto Eu vivo lá no fundo do mar Onde não chega nenhum bicho daqui Nem a luz do sol Entenderam? Mas o que você faz por aqui, Melanoceto? Minha luzinha parou de iluminar Eu fiquei perdido É verdade Eu aprendi na escola que os peixes das águas ultra profundas têm luz própria É, mas eu não sei porque nosso amiguinho está apagado Igual a essa lanterna Então nossa missão é levá-lo de volta pra casa Bem lá no fundo do mar Onde a pressão é ainda mais alta do que aqui Desvendamos as pistas Beleza, vamos pro fundão, pessoal Mas não com esse submarino, Zico Ele não suportaria o peso da água lá embaixo E nós também não aguentaríamos, peixe anota Não somos peixes de águas profundas Não tem problema Eu faço um batiscafo O quê? Uma batucada? Feixe anota Estamos numa missão Essa não é hora pra batucadas Não é batucadas, Zico É um batiscafo É um tipo de submarino pra altas pressões A gente se encontra lá em cima Não vai embora, Melanoceto Nós voltamos daqui a pouquinho Como será esse tal de batistaca? É um batiscafo, Zico É um batiscafo, Zico Prontinho Mas, será que cabe todo mundo aqui dentro? Mas isso é muito maneiro Eu gostava mais do submarino E também gostava mais dos peixes lá de cima Calma, Zico É que acabamos de chegar ao nosso destino, pessoal Agora é só achar a casa do nosso amiguinho Com o nosso farol super poderoso vai ser muito fácil Eu acho que a lâmpada queimou, pessoal Você tá brincando, Peixonalta? Fala que você tá brincando Fala! Ei, onde é que vocês vão? São amigos Ei, veja quem voltou Onde você se meteu? Olá, amigos É uma longa história Mas agora tá tudo bem Essa turma me trouxe de volta Legal Cumprimos a missão Vamos embora Precisamos resolver o problema do nosso amigo Quando foi que a sua luz se apagou, Melanoceto? Foi quando eu encontrei um polvo sem querer Ele se assustou e soltou um monte de tinta preta na minha cara Eu acho que isso vai ser fácil de resolver Chega mais perto, por favor Prontinho Ei, a minha luz voltou Agora sim Podemos ir embora Vocês são demais Obrigado por tudo Apareçam Tchau Luz do sol Lá vamos nós Legal Olha só Já amudeceu Vejam Uma pop Que legal É só seguir o ritmo da pop Vamos lá, pessoal Mais uma vez E eles vão ajudar a gente a achar o caminho de casa Nós só temos que segui-los O fundo do mar me deixou com muita fome Eu vou procurar algumas bananas assim que chegar ao parque Está muito escuro para encontrar bananas agora Melhor esperar amanhecer, Zico E será que não existem bananas luminescentes? Hã? O caso da lata velha Legal, este vento está demais Uhul Que dia perfeito para velejar Você não acha, Zico? Se eu acho Ah, sim, é claro Mas e se a gente voltasse para a praia, hein? Quem falou isso? Ah, boa ideia Eu concordo Pode ser agora? Ah, Zico Espera um pouquinho Vai Vamos dar só mais uma voltinha Tá bom? Ai, tá bem Sabem de uma coisa? Bem que podia parecer uma Poppy agora mesmo Vejam Eu chamei a Poppy e ela veio Legal Hora de dançar como a Poppy, minha gente Todo mundo pronto? Vamos lá, então Ajudem aí Falta só um pouquinho para ela abrir Uma nuvem preta e um amendoim? Puxa, mas que coisa mais estranha Ei, a pista me sujou todo Nossa, que pista estranha Mas e esse amendoim? Hum, amendoim me lembra muito um certo animal Que animal? Oi, senhor elefante Estamos investigando um caso E as pistas são uma nuvem preta e um amendoim Eu não sei se eu posso ajudar Hoje de manhã eu acordei Comi um pouco de vegetais Tirei uma soneca Comi mais um pouquinho de vegetais E agora... Tô ajudando o meu amiguinho aqui Estava com preguiça de tomar banho, senhor Hamster? Não, não É que essa sujeira está grudando no meu pelo Valeu aí, amigo Agora estou me sentindo bem melhor Espere um pouco Mas que sujeira é essa? Será que isso tem a ver com a pista que me sujou? Você veio daquele lado, não é? Uhum Eu sempre fico mais sujo Quando ando por aqueles lados Aqui no nosso parque Temos somente a certeza Que aqui no nosso parque Cada dia é uma surpresa Aqui no nosso parque Cada dia é uma surpresa Veja só Cada pista Vem a Bob nos mostrar Que será, que será, que será Nos ajude a decifrar Aqui no nosso parque Temos somente a certeza Aqui no nosso parque Cada dia é uma surpresa Aqui no nosso parque Temos somente a certeza Que estranho De repente parece que só tem Bichos sujos no parque Então isso só pode estar ligado A pista da nuvem Certo Mas e a pista do amendoim? Qual a conexão? Será que aquela coisa Se alimenta de amendoim E vai sujar o parque inteirinho? Será que essa nuvem Vai engolir tudo? Uou! Talvez a nuvem negra Indique perigo de fogo Em algum lugar do parque Eu vou até lá em cima Pra dar uma olhada Cuidado! Desculpem, amigos urubus Eu estava tão distraído Que acabei não vendo vocês Urubus? Nós não somos urubus Somos araras Puxa! Eu não fazia a menor ideia De que existiam araras pretas Nós ficamos desse jeito Depois de uma fumaça Que apareceu perto da nossa casa Então a nuvem pegou vocês também? Isso mesmo Uma nuvem preta Ao lado do pé de feijão Marina, me encontre no pé de feijão Eu acho que descobri alguma coisa Deixa ver se eu entendi direito Nós descobrimos que a nuvem preta Está sujando os bichos Certo? E que essa coisa fica aqui perto Do pé de feijão Está certo? É isso mesmo Só não sabemos O que essa coisa é, Zico Pelas bolhas É isso O carro do Doutor Jardim É que está soltando a fumaça Que forma a nuvem preta Puxa, eu não acredito Olha só Justo o carro do vovô Meu Deus O que é isso? Fica calmo, vovô É só o Zico Nós estamos trabalhando num caso Doutor Jardim E uma das pistas da Pop Nos mostrou que o seu carro É que está poluindo o parque O que? A chimbica? É E eu acho que a única solução É trocar de carro, vovô E como prêmio O senhor vai comer Muitos amendoins Esperem Eu não sei se estou entendendo direito Vocês querem que eu me livre Da chimbica? Isso, Doutor Jardim Porque aí ela não vai mais Soltar fumaça E os bichos Não vão mais ficar Todos sujos de fuligem Bichos? Mas que bichos? Nós E nós E nós também É, não pode ser Deve ter sido outra coisa Que sujou eles Não a minha chimbica Mas vovô O senhor não viu Como ficou a cara do Zico Quando ele parou Na frente do escapamento Da chimbica? É O senhor até se assustou Achando que era um monstro preto Uaaaa Mas a minha chimbica Me acompanha desde o começo Aqui no parque Eu não quero outro carro Foi na chimbica Que eu trouxe as primeiras mudas De árvores E os primeiros bichos Para o parque Ela está comigo Há 25 anos Eu Eu não conseguiria Me separar Da minha chimbica Puxa E agora? Nós temos que solucionar o caso Mas não podemos deixar O doutor Jardim triste Ele gosta da chimbica Como se fosse uma pessoa Ei, esperem aí Nós ainda não descascamos As pistas do amendoim Já sei Nós temos que fazer Um amendoimóvel Para ele dirigir Vovó O que o senhor está fazendo? Ah, eu? Fazendo o quê? O senhor comeu A pista da pop A pista da pop? Nossa, me desculpem Mas eu precisava De uma injeção de energia O senhor falou energia? Sim, ele falou energia Por quê? Isso quer dizer alguma coisa? O óleo de amendoim Pode ser transformado em combustível Um carro pode andar Com óleo de amendoim É isso que vocês estão dizendo? Não apenas com óleo de amendoim Zico Também com óleo de mamona Óleo de soja Óleo de dendê E o melhor Esses combustíveis Não poluem o ar Como a gasolina Eles são limpos Mas o motor do carro Precisa ser adaptado primeiro Ah! Finalmente! Hora de abastecer o carro Vamos lá fora, pessoal! Agora, vovô O senhor já pode ligar Eeey! Eu não acredito Vocês conseguiram Vocês salvaram a minha chumbica Mais uma missão cumprida Valeu! Juntos nós somos Demais! Quer dizer que nunca mais Vamos ficar suxos Com aquela fluiça em preta? Isso! Nunca mais vamos ser confundidos Com urubus! Hum! Olhem lá! Uma pop! Vamos lá! Todo mundo levantando do sofá! Chegou a hora de dançar Como a pop! Agora, pessoal Cada um dançando Do seu jeito É isso aí, pessoal! Agora, todo mundo junto Oba! Conseguimos! Nossa! Que buzina engraçada Vocês ouviram isso? Esse som é muito engraçado Iupi! A minha chumbica Está andando como nunca E sem poluir o parque O caso do canto misterioso Olha isso! Antigamente as pessoas acreditavam Que existiam seres metade gente e metade bicho Como o centauro, que era metade gente e metade cavalo E o minotauro E o minotauro, um bicho com corpo de homem e cabeça de touro E alguém metade gente e metade macaco Vem aí também? Hum! Macaco e gente, macaco e gente Eu acho que não, Zico E metade gente, metade peixe Ah, isso tem Olha, eram as sereias Caramba, elas eram muito bonitas Eram sim A lenda diz que o canto delas era muito bonito também Tão bonito que atraíram os marinheiros com seus barcos que batiam nos rochedos Eu não gosto de nadar Nem sonhando, Marina Ah, eu daria um cacho de bananas pra ouvir o canto das sereias Sereias não existem, Zico Isso é só uma lenda Ei, uma pop! É isso aí! Então, que tal a gente dançar com a pop, pessoal? Vamos! É a nossa vez agora! Mais uma vez! Vamos abrir a pop juntos! Viva! Conseguimos! Parece que a nossa missão de hoje tem alguma coisa a ver com um bebê que vive no mar Mas é claro, um bebê sereia E esse pedaço de grama? Os bichos que comem grama costumam viver na terra Vamos nos dividir Vocês investigam na floresta Enquanto eu falo com o chumbo feliz Boa ideia! Boa ideia! Tchau! 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 Chumbo Feliz Olá, Peixonauta Tem alguma missão? Olá, Chumbo Feliz Sim, nós temos uma missão E as pistas dessa vez são um pedaço de grama e um bercinho feito de conchinhas Olha O quê? Um pedaço de cama e um beicinho? Com licença, Chumbo Feliz Ah, a hora melhorou Eu tenho que usar esses tampões porque não tenho conseguido dormir com esse barulho, sabe? Barulho? Que barulho? Bom, tá tudo certo por aqui também, Marina É, grama é o que não falta Não falta nem para os filhotes e nem para as mamães Vai ver que a Pop misturou as pistas e duas missões Mas o que é que grama pode ter a ver com um bercinho de conchas? Mas que barulho é esse? Tá vindo da praia Vamos até lá ver Então as pistas são um pouco de grama e um bercinho de conchas, certo? É isso mesmo Aconchego, proteção e comida É o que todos precisam Certo, entendi Então temos que ajudar alguém a ter aconchego, proteção e comida Mas e se alguém vive na água ou na terra? Ah! Acho que vamos ter que descobrir essa resposta por nossa conta E aí, pessoal? Shhh! Ah! Uau! Que barulho é esse? O barco deve ter assustado o bicho que fazia aquele som misterioso Será que isso tem a ver com a nossa missão? Bom, pelo que o Chumbo Feliz falou Nós temos que ajudar alguém a ter proteção, aconchego e comida Isso é muito fácil Temos de encontrar um lugar seguro e também com comida para um bebê sereia Ai, Zico, lá vem você de novo com essa história de sereia É claro Você já viu o peixe dormir em berço, Marina? E você já viu uma sereia que come grama? Hum Oi, personalza Passaram dois bichos muito estranhos por aqui Parece que era uma mamãe e seu filhinho Eles tinham rabo de peixe, mas não eram peixe É, eles tinham cabeças redondas, mas não eram gente E a mãe dele fazia um barulho assim, ó E pra onde eles foram? Para os rochedos Venha logo, peixonalta Os peixes estão agitados É hora de desvendar esse mistério, pessoal Vamos já para os rochedos Eu sabia! Só podem ser as sereias Olhem, as sereias Nossa, que canto mais lindo! Ora, mas essas sereias não são iguais àquelas que eu vi no livro Não são sereias, Zico São peixes bois Iguais àqueles que eu vi na TV É mesmo? Mas esses são os peixes mais estranhos que eu já vi Peixes bois não são peixes São mamíferos, só que vivem no mar e nos rios Oh não! O que está acontecendo, mamãe? Um barco, é melhor voltarmos Que chato E quando vamos achar uma casa pra gente? Olá, precisam de ajuda? Sim, por favor Temos que encontrar um lugar seguro É, segure com bastante grama Porque eu estou com uma fominha Grama? Debaixo d'água? Isso mesmo Nós comemos grama que nasce debaixo d'água Mas que legal Eles comem grama como se fossem bois São metade boi, metade peixe Então é isso A mamãe e o filhote precisam de comida, proteção E aconchego Desvendamos as pistas Nossa missão é encontrar um lugar pra mamãe, peixe e boi Criar o seu filhote Isso é pra já Tem um lugar pertinho da praia com muita grama pra vocês É só seguir em frente Mas como com esses barcos com hélices assustadoras? Nós precisamos da ajuda do vovô Desculpe, mas os motores dos barcos são perigosos para os novos moradores do parque Os peixes boi Eles podem se machucar com as hélices Eles precisam da nossa proteção Claro, doutor Jardim Não vamos mais passar de barco a motor por aqui E olha, pensando bem Eu estava precisando fazer exercícios Muito obrigado Aqui no nosso parque temos tudo com certeza Casa, comida, carinho e natureza Aqui no nosso parque temos tudo com certeza Missão cumprida! Os peixes bois agora estão seguros E daqui pra frente podem passar à vontade Juntos somos de... mais! Uma pop! Legal! Vamos repetir o ritmo da pop? Agora é nossa vez! Vamos dançar com uma pop! Vamos dançar com uma pop! Mais uma vez! É isso aí, conseguimos! Oba! Nós ganhamos peças para montar animais Que fácil! Eu montei um avestruz! E eu montei um canguru, olha só! E eu... Eu montei um... Um bicho metade macaco metade jacaré É o macacaré O caso do deserto submarino Esperem! Não esqueçam de mim! Zico! Não diga que vai mergulhar com a gente! Eu? Você sabe que eu não sei nadar, Marina Mas eu trouxe um belo presentão Pra dar pra nossa amiga Raia Bananas, Zico! Ué! Não conheço presente melhor do que umas deliciosas bananas! Ei! Vocês ainda estão aí? A festa já deve ter começado! Nós já vamos! Tchau, Zico! Até mais, Zico! Mas que bom que vocês vieram! Senão eu ia acabar comemorando meu aniversário sozinha! Mas o que aconteceu? Não sei! Não encontrei nenhum dos meus amigos! Oh! Nada mal pra começar! Socorro! Socorro! Estou me afogando! Mas o que que é isso, amigão? Eu nunca conheci ninguém que se afogou na areia Eu acho que isso nem é possível Que lixo é esse? Eu também gostaria de saber Antigamente o mar e a praia eram limpinhos Sem lixo nenhum Mas hoje em dia, nossa! Aonde a gente pisa tem uma tralha jogada Vejam, minhas festas de aniversário antes eram tão animadas Mas meus amigos foram sumindo, sumindo, sumindo E este ano eu não encontrei mais ninguém Ufa, prontinho! Zico! O que você está fazendo? Ora, alguém precisava limpar essa praia Não é mesmo? Vejam, uma pop! Uou, legal! Agora vamos dançar no ritmo da pop Pra ela se abrir, pessoal! Agora é a nossa vez Mais uma vez! É isso aí, conseguimos! A pop mandou alguns presentes pra arraia Mas a pop chegou atrasada pra festa E ainda mandou uns presentes bem sem graça Eu acho que esses não são presentes pra arraia, Zico Mas desconfio que elas tenham a ver com a nossa amiga Eu também acho, Peixonalta Esse quadro tá tão vazio quanto a festa de hoje Vamos voltar para o fundo do mar! Eu tô sentindo que vou ficar de fora mais uma vez Ah não, Zico, não vai não! Que legal! Este lugar está completamente deserto E aí, tudo bem? E aí, pessoal? A gente tá se montando porque a comida acabou por aqui É, a gente vivia num recife aqui perto Era um lugar cheio de algas deliciosas Mas agora acabou tudo Puxa, eu espero que vocês encontrem um bom lugar pra morar Olha, eu sei onde fica esse recife Vamos lá dar uma olhada Tá tudo bem aí? Vocês precisam de ajuda? Não precisa gritar, Zico E aí, Peixonalta, tudo bem? Se precisarem de ajuda, é só dizer Esse mar não era assim Ele anda muito sujo ultimamente Que tristeza Olha só essa montanha de lixo Nós temos que limpar essa sujeira, pessoal Nós somos os animais Amigos da natureza E aqui no nosso parque Cada dia é uma surpresa Aqui no nosso parque Cada dia é uma surpresa Beleza Ei, Peixonalta Tem mais essa garrafa Valeu, Zico Nós vamos dar um jeito nesse lixo agora Pronto Nós resolvemos uma parte do problema Agora falta saber como trazer as algas e os outros seres marinhos de volta para esse lugar Eu tive uma ideia É só levar um pedacinho do coral para o Dr. Jardim Aí ele pode dizer o que devemos fazer Não, Zico, a gente não pode tirar nenhum pedacinho dos corais Porque eles também são seres vivos, você sabia? Então vai ver que é só a gente regar os corais que aí eles voltam a florescer, ué Espera aí, essa mangueira é igualzinha que o vovô usa no viveiro de plantas que tem no pé de feijão Talvez ele tenha solução para o nosso problema Então vamos todos para o viveiro do Dr. Jardim O que acha, vovô? O fundo do mar perto da casa da nossa amiga Raia ficou completamente deserto É, não tem mais corais, nem algas e nem peixes também Hum, isso não é bom mesmo Sem corais não há vida no fundo do mar É verdade, Dr. Jardim Muitos peixes precisam comer as algas dos corais para viver e... Ei, parem com isso Vejam, os recifes de corais são formados por pólipos como esse Ha, bólidos! Mas que nome engraçado Bólibos não, Zico Pólipos! Eu aprendi sobre isso na escola, vovô Os pólipos parecem plantas, mas são bichos protegidos por uma casca dura como o osso E essa casca que a gente chama de exoesqueleto vive coberta de algas coloridas É isso mesmo, Marina Os pólipos nascem e crescem juntos Formam grandes colônias chamadas recifes Mas morrem se a água não estiver limpa Puxa, nós já limpamos todo aquele recife Mas não tinha nenhum coral vivo por lá Mas vocês podem recuperar os corais Podemos? Sim, é só criar filhotes de pólipos num viveiro debaixo da água e depois colocá-los no recife Já sei! Do mesmo jeito que o Dr. Jardim tem esse viveiro de mudas e plantas A gente faz o viveiro de póliposinhos Desvendamos as pistas Muito bem, vamos lá! Tchau! 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 Corais coloridos Resolvemos mais uma missão Juntos nós somos demais Ei, tem alguém aqui que quer falar com vocês Muito obrigada, pessoal! Uma pop! Hora de entrar no ritmo da pop, pessoal! Agora é a nossa vez! Mais uma vez, pessoal! A gente precisa abrir essa pop! Legal! Conseguimos! Que bom! Agora nós vamos montar um grande recife de corais Eu acabei de montar um peixe palhaço Olha só, eu montei uma estrela do mar E eu um macaco Macacos não vivem corais, Ico O meu vive! O caso do dente perdido Que pedra bonita! Ela vai ficar demais no meu ninho Pensando bem, eu acho que ela não era tão bonita assim Ei, mas o que está acontecendo aqui, hein? Adoro ameixa Não tem nada melhor do que comer fruta no pé Ué, e tem outro jeito? Opa! Meu dente que estava mole caiu Hum, perfeito Hum, era isso que eu queria Ué, cadê meu dente? Mas, você não disse que vai nascer outro, Marina? Vai, Ico Mas preciso dele pra deixar debaixo do travesseiro É pra fada do dente trocar ele por um presente Como é? Então a gente troca dentes velhos por presentes? Ah, gostei! Será que existe uma fada macaca? Vejam, chegou uma pop! Legal! E agora vamos dançar no ritmo da pop Pra ela se abrir, pessoal! Mais uma vez! Beleza! Conseguimos! Um gancho pra pegar frutas no pé E um... Um brinco gigante! Não, Zico Isso é uma bengala Que as pessoas mais velhas usam pra andar E isso é um quebra-nozes Estas pistas estão difíceis de desvendar É melhor eu ir falar com o Chumbo Feliz Quero ir também! Eu não! E por que o Chumbo Feliz nunca vem aqui? A gente sabe que você não sabe nadar, Zico Mas não se preocupe Você pode ajudar procurando o meu dente Deixa comigo, Marina Eu acho o seu dente e mais um também Pra fada macaca, é claro! Música Tchau, tchau Ué, cadê ele? Olá, chumbo feliz Ué, olá, amigos Esses movimentos de Tai Chi Chuan são muito relaxantes Quais são as pistas dessa vez? Uma bengala e um quebra-nozes Quanto mais o tempo passar, comer mais difícil vai ficar Quanto mais o tempo passar, comer mais difícil vai ficar Então temos que ajudar alguém que não consegue comer porque está velho É, esse exercício é mesmo bem relaxante Ei, esquilo! Será que você tem algum dente aí sobrando? Dente? Eu, Zico? É, a foda macaca vai adorar um dente bonito e grande como o seu Eu não troco os dentes, Zico Eles nunca param de crescer E eu tenho de gastar os dentes o tempo todo Desculpa não poder ajudar, mas Fica com uma noz pra você, tá legal? Tchau Ah, foi mal, Marina Não se preocupe Prontinho Mas eu acho que esse quebra-nozes não quebrou à toa Tem razão Quer dizer que o bicho que temos que ajudar tem os dentes fracos Mas qual bicho será? Olha, esse negócio me faz lembrar um bicho, sabia, Marina? Olhem! O jacaré perdeu um dente É ele! Obrigado Estava dizendo que está tudo bem, pessoal Vai nascer outro dente Nós, os jacarés, trocamos os dentes muitas vezes É, diferente dos humanos que só trocam uma vez É por isso que nós temos sempre que escovar os nossos dentes Ah, mas os meus dentes estão sempre limpos Graças ao meu amigo pássaro palito, não é mesmo? O problema então deve ser com o ser humano Será que é com o vovô? Vamos falar com ele e descobrir agora Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Vovô! Alguém perdeu os dentes e precisa de ajuda É o senhor? Não, Marina Meus dentes estão todos aqui Porque sempre cuidei muito bem deles Mas vejamos que bicho é esse Na natureza, muitos animais como nós Trocam os dentes só uma vez E existem outros animais que trocam os dentes muitas vezes Os elefantes também trocam os dentes mais de uma vez Só que eles ficam cada vez mais fracos com o tempo Claro! É isso! O bicho que temos que salvar é um elefante velhinho Estamos a caminho! Olá, senhor elefante Desculpe interromper o seu almoço Mas precisamos saber Como vão os seus dentes? Ah, já foram melhores, Peixonauta Essa grama ficou dura demais pra mim Ei, esse pedaço do parque não era um pântano? Sim, a grama ficava debaixo da água Por isso era mais macia, suculenta Mas depois que aquela árvore caiu Ela ficou muito seca Olhem, aquele tronco não deixa a água chegar até aqui Mas pode deixar que eu resolvo Missão cumprida Agora vamos esperar que a grama volte a ficar macia e suculenta de novo Nós somos os animais Amigos da natureza E aqui no nosso parque Cada dia é uma surpresa Hum, muito obrigado, amigos Hum, isso tá uma delícia Resolvemos a missão Vejam só que dentões lindos ele tem Se existir uma fada elefanta Ele pode ganhar muitos presentes São presas de mafim Já foram tiradas muitas vezes dos elefantes Pra serem vendidos pra fazer objetos valiosos e joias Mas isso não é certo não, Zico Vejam a pop Então é hora de dançar no ritmo da pop Mais uma vez Legal, conseguimos Olha só, a pop revelou onde está meu dente Ele virou o enfeite do ninho do pássaro setim Enfeite? É, os pássaros setim decoram ninhos com objetos que eles acham por aí Mas eu sei como recuperar meu dente Ah, puxa vida, quanta coisa chique E tudo da minha cor preferida Obrigado, pessoal Não foi nada, pássaro setim Se você quiser, nós podemos trazer mais enfeites pra você Você tem certeza que não quer mais nada em troca? Não, obrigada Nós só queríamos isso mesmo Fada do dente O presente que eu queria pedir É que todos os bichos e árvores do parque Continuem bem protegidos Estes dizem bem Uhul Sam Pandeir O caso do peixinho mentiroso Vamos lá, pessoal. O que é o que é que quanto mais cresce, menos se vê? A resposta certa é o escuro, que quanto mais cresce, menos se vê. Ponto pra mim. Tem certeza disso, senhor peixinho? Absoluta. Eu mesmo vi o Pacu rondando por aqui e ele é maior que um tubarão baleia e está faminto. Acho melhor avisar todo mundo pra dar o fora. Que bobinhos. Prestem atenção porque essa vai ser difícil. O que é o que é que tem tamanho de coruja? Olho de coruja, perna de coruja, asa de coruja, bico de coruja, mas que não dorme enquanto a coruja dorme. É bico, gente. É o corujo que não consegue dormir porque a coruja mulher dele rouca muito. Mil pontos pra mim. Que movimentação mais estranha. Acho que vem problema por aí. E o enigma é, o que é que atravessa rios e o mar sem nem se molhar? Tempo! Tic-tac, tic-tac. Tubarão! Tubarão! Resposta errada, Zico. É a ponte que atravessa rios e mar sem se molhar. Vocês não entenderam. Olhem só isso. Um tubarão me mordeu e quase arrancou um pedaço do meu rabo com seus dentes afiados. Zico, tubarões vivem no mar. Não existe tubarão de água doce. Não existe? Então o que é o que é que nada no lago, que morde rabo de macaco e não é tubarão? Uma pop! Vamos abrir a pop juntos? Mais uma vez, pessoal. Vamos entrar no ritmo da pop. O que o nariz do Napão está fazendo aqui? Nossa, mas que pistas malucas. Marina, acho que tem um palpite. Pois é o que estou dizendo. O meu vizinho viu um bando de sapos gigantes, famintos, pulando bem ali. Mas não se preocupem. Esse tipo de sapo gigante só ataca peixinhos amarelos. Só eles. Opa! Agora que eu percebi, vocês são amarelos. Como são tolinhos esses peixinhos. É, peixonalta, você está certo. Somos mesmo muito friorentos. Mas como vocês podem ver, estamos todos bem acasalhados. Obrigado, saguiz. Marina, e se o novelo de lã não estiver ligado a quem sente frio? E sim a quem fornece a lã que protege do frio. Boa, peixonalta. Os animais que dão lã. É claro. Eu tenho certeza que esse narigão aí da Poppy é do Napão. A gente devia passar lá para ver se ele está bem. De repente ele machucou o nariz. O que acham? É isso aí, Zico. Então antes vamos falar com o Napão. É impressão minha ou vocês estão de olho no meu nariz, hein? Bom, mais ou menos. É que a gente recebeu essa pista na Poppy. E então achou que podia ter alguma coisa a ver com você. Mas eu não sou o único bicho engraçado do parque, sabia? O Tamanduá é muito mais engraçado do que eu. Como assim um ataque aos cardumes do lago? Quem disse isso? Foi o vizinho do peixe azul que ouviu do peixe amarelo que estava conversando com o cardume de peixes vermelhos que ouviu o Sabiá falando para a anta que seremos todos devorados. Cardume por cardume. Agente Peixonalta, tem alguma coisa muito estranha acontecendo por aqui. Olá, Agente Rosa. Mas o que foi? Os moradores do lago estão muito agitados e nervosos. Não sei o que está acontecendo, mas estou preocupada, Peixonalta. Estou voando para aí. Pode ir, Peixonalta. Eu e o Zico vamos seguir investigando. É, e vamos encontrar o dono desse narigão aqui. Olha, Marina, é uma lhama. Perfeito, Zico. Elas dão lã também, como as ovelhas. Então vamos lá conversar com elas. Mas por que estão todos tão assustados? Quem está falando sobre esses ataques? Eu não sei, Agente Peixonalta. Agente Rosa, acho que sei de alguém que pode nos ajudar. Quem a verdade nunca diz, parece que mente mesmo quando a verdade diz. Agente Rosa, a pista da Poppy. É um nariz de um mentiroso. A missão deve ser aqui, no lago. Um nariz de mentiroso? Será que tem alguém aqui no lago que está contando mentiras? Exatamente. Marina, já decifrei a pista do nariz. Ela tem a ver com algum mentiroso que anda assustando os moradores do lago. Puxa, e por que ele está fazendo isso? Ainda não sabemos. Eu e a Agente Rosa vamos atrás desse mentiroso e acabar com esses boatos. Então é você, o peixinho mentiroso que anda assustando meus amigos do lago. Quem é? Imagina, sou apenas um mortomo. Tudo bem, tudo bem, vocês me pegaram. Eu conto. Sou um agente secreto. Estou numa missão secreta, investigando secretamente algo muito secreto. Mas isso é só uma conchinha. Olha, o que é aquilo? Ai, eu não acredito. Ele fugiu. É isso mesmo, amigos. Espalhem o que eu vou dizer agora. Não acreditem em nada que o peixinho mentiroso disser. É tudo mentira. Oi, peixonalta. A gente teve que parar nossa investigação por causa da chuva. Foi muito forte. E você, como foi por lá? Nós descobrimos o autor das mentiras. Um peixinho mentiroso que agora não vai mais aparecer por lá. Por acaso, o peixe mentiroso é um peixe gato? Não, por quê? Porque ainda temos que descobrir o que quer dizer esse novelo de lã. Eu conversei com as lhamas e a pista não tem nada a ver com elas. Dona Capivara, sai logo daqui de perto dessa água. O dique logo acima está se rompendo e a água que está vindo vai levar tudo para longe. Ora, ora, ora. Se não é o tal peixinho mentiroso. Dona Ovelha, Dona Ovelha. Por favor, não atravesse agora com seu rebanho. O dique está se rompendo. E quando essa água chegar por aqui, eu digo, vai acabar com tudo que existe. Pode atravessar, Dona Ovelha. Esse peixinho não passa de um mentiroso. Nada do que ele diz é verdade. Eu menti, é verdade. Mas agora não é mentira. O dique está se rompendo, é verdade. E agora? O que eu faço se ninguém acredita em mim? Já sei. Só você pode salvar aquelas ovelhinhas da enxurrada que está chegando. Na verdade, nem sei mais se vai dar tempo. Será que eu posso acreditar em você? Agente Peixenalta, o peixinho mentiroso me procurou dizendo que um dia que está se rompendo por causa da chuva e que vai arrastar um bando de ovelhas. Parece que mente, mesmo quando a verdade diz. É isso, corais coloridos. Pode ser que dessa vez o peixinho fale a verdade. Precisamos correr. Volta, ovelhinha. Volta pra sua mãe, vai. Obrigada, amigos. Você salvaram minha bebê. Você é um herói, Peixenalta. Puxa vida, deve ser tão legal ser herói. Juntos somos demais. Obrigada, peixinho. Porque se não fosse pela sua coragem, a ovelhinha não teria se salvado. Imagina. Eu não sou corajoso e ninguém gosta de mim. Eu nem mesmo tenho amigos pra brincar. A gente gosta de você. E também pode brincar com a gente. Uma pop. Vamos abrir a pop juntos. Mais uma vez, pessoal. Vamos dançar no ritmo da pop. Beleza, conseguimos. Peixinho, a ostra mandou uma condecoração pela sua coragem e bravura. Vê direito se essa medalha aí não é pra mim. Peixinho, que mesmo diante de todas as dificuldades, não desistiu e salvou animais do Parque das Árvores Felizes. Peixinho, que mesmo diante de todas as dificuldades. Peixinho, que mesmo deante de todas as dificuldades, não desistiu e salvou animais do Parque das Árvores Felizes.